Olá galera do Youtube, mais uma vez o colecionador Pizzanholo está na área trazendo aquelas cédulas fabricadas na Suécia, fabricada com a série DZ aonde você identifica que ela é fabricada na Suécia, é que ela não tem aquele nome casa da moeda, tem esse nome Crony AB R$ 2,00, tem o mesmo valor aqui no nosso país, só que ela é fabricada na Suécia aí essa daqui ela tem DZ01, essa outra tem DZ02 e essa outra tem DZ07 são todas diferentes, mas todas fabricadas na Suécia, começa com DZ gente é isso aí, é só essa curiosidade, trazendo para vocês, o colecionador Pizzanholo agradece desde já e é isso aí, se inscreva no canal, dê o seu joinha, ajude esse canal a crescer que a gente cada dia que passa cresce mesmo, na graça do Senhor, estamos aí, pelejando devagarzinho e a minha curiosidade hoje é essa, cédula de R$ 2,00, fabricada na Suécia até mais gente, até o próximo vídeo